Pensa nessa situação que você pediu pra vocês resolverem juntos. Queria que você sentisse essa questão dentro de você. O quanto ter essa resposta é importante pra você? De zero a dez, quanto é? Dez. Dez. Quero que você sinta internamente também. Tira o seu querer de lado, tá? Sinta o que acontece com o seu corpo se você não tiver essa resposta. Você se sente melhor ou pior? Pior. É um sentimento de não ser vista, de ser colocada de lado, de não ser amada. Eu senti que é isso também. Mas olha só, o sentimento de não se sentir vista, de não ser amada, é o que você sente. Sim. É o que você percebe. As pessoas, elas nos amam da forma delas. Não é igual, não é como a gente espera. Cada um vai dar para a relação aquilo que tem e que pode dar. Então, esse movimento de não se sentir vista, de não se sentir amada, é um sentimento seu, que provavelmente isso está ligado a coisas mais profundas. E aí, se anseia que o parceiro contribua com essa expectativa. Só que, a partir do momento que eu não me sinto vista, eu não me sinto amada, é porque algo está faltando em mim. Talvez eu também tenha esse movimento de não me amar. Tchau. 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 Tchau.